Chegou, apagou. Mais uma conta digital disponível pra você contratar, em especial pra você que tá afim de acumular milhas lá na Smiles. Nesse vídeo aqui, o Miserável vai te mostrar quais são os benefícios. E, em principal, vamos tratar do assunto que mais vocês prezam aqui no canal, sobre cartão de crédito. E aí, já temos a possibilidade de contratar esse cartão de crédito nessa nova conta digital? É isso que a gente vai ver nesse vídeo agora. Mas antes da gente começar, como já é de praxe aqui no canal, tem que ir prestando atenção aqui. Por que, Miserável? Vai estar passando vários e vários depoimentos de inscritos, membros e alunos do meu treinamento à Fórmula do Crédito, que estão sendo aprovados em vários cartões. E o próximo aprovado, acredite, pode ser você. Por isso que eu sempre deixo na descrição e no primeiro comentário, links que vão te levar direto pra essas páginas, pra você solicitar o seu cartão e voltar aqui pra deixar o seu depoimento nos comentários, que eu quero ver ele passando nos próximos vídeos. Ou acessa seu cartão aprovado.com.br, o site oficial do canal Três Curaí, e solicite a partir de lá. Tamo juntos? Dito isto, partiu pra essa nova conta digital. Vamos desvendar. Apagou. Apagou surgiu em parceria da companhia Aérea Gol, como o próprio nome já dá a entender, e do seu programa de pontos Smiles. É uma conta digital que com certeza vai dar benefícios pra você que gosta de comprar e acumular milhas. É uma nova conta digital, acabou de sair do forno, então se você é inscrito mito já sabe como funcionam os trâmites. Primeiro tem aquele lançamento bem frio, com algumas funcionabilidades, algumas pessoas podem não se interessar. Mas isso daí sobre o seu interesse segura nesse vídeo aqui, que eu vou te dizer por que você tem que se interessar por essa conta. Em especial pra você que tem foco em crédito aqui no canal Três Curaí. Apagou é uma conta 100% digital onde você vai conseguir acumular milhas sem gastar o seu dinheiro. Essa é a proposta principal da Apagou. Então, se você tem interesse em comprar milhas com descontos, de ganhar milhas, ou seja, gerar milhas apenas deixando o seu dinheiro parado na conta, com certeza a Apagou é uma ótima opção. Caso você decida entrar no site da Apagou, como você pode ver, não tem lá muitas informações relevantes. É por isso que eu vou te passar essas informações mais relevantes aqui nesse vídeo. A priori, no próximo tópico a gente vai falar sobre tarifas e taxas. Será que tem alguma? Vamos ver agora. Mas antes da gente continuar, eu quero pedir um favor pra você. Você já é inscrito no canal Três Curaí? Não, tu não sabe que tu tá perdendo. Aqui no canal Três Curaí eu vou te ensinar a ter crédito de verdade sem depender do score de crédito. Tá vendo todos esses cartões aqui? Você pode ter até mais cartões do que eu, entre outras linhas de crédito, como empréstimos, financiamento de veículo, financiamento de imóvel, tudo sem muita dificuldade, basta que você se inscreva aí no canal. Ative o sininho pra você não perder nenhum outro conteúdo. Tá com alguma dúvida? Deixe seu comentário aí, que o Miserável terá o maior prazer em te responder. Já com relação a tarifas e taxas, não poderia ser diferente, tá? Então você não vai pagar pra abrir a sua conta, você não vai pagar por extratos, não vai pagar por transferências, nem de contas, pagou, para, pagou, ou de outras instituições. Ou seja, pagou, tô prometendo uma conta 100% sem tarifas. Então a priori, com essas informações que tem aqui, você não precisa se preocupar. Ah, vou abrir a conta, vou pagar tarifas e tudo mais. Tem até uma opção onde você vai pagar uma tarifa, que é caso você opte por turbinar as suas milhas. Ou seja, você faz uma assinatura que vai acelerar, ou seja, vai gerar mais milhas pra vocês. E isso eu vou explicar agora que ele tá dentro do hall de alguns benefícios. Vamos lá. Um dos principais benefícios, sem dúvidas, da pagou, é gerar milhas deixando seu dinheiro parado na conta. Ou seja, a cada 200 reais que você deixou parado na sua conta, pagou, ele vai te gerar uma milha. Então é fácil de fazer esse cálculo. Uma milha, 200 reais, 402, 603 e assim por diante. Vale pontuar, você só vai gerar essas milhas em dias úteis. Finais de semana e feriados não vai gerar. Totalmente comum, não imagine que é alguma malandragem aí. Então deixou o dinheiro quietinho lá na conta, vai gerar milhas automaticamente lá no programa Smiles. Uma outra maneira de você acumular é comprando via débito. Comprou via débito, 10 reais, você ganha um ponto. A partir desse um ponto, passa a calcular a cada 20 reais gastos. Exemplo, 50 reais vai te gerar 3 milhas. A primeira, pelos 10 gastos, e as outras duas a cada 20 reais. Exemplo, 50 reais gastos no débito geraria pra você 3 milhas. 10 reais gerou 1 milha, 40 reais gerou 2 milhas. A cada 20 reais gerou mais 1 milha. Viu como é fácil? Já se você pretende turbinar as suas milhas assinando o Turbo Milhas, você vai pagar uma mensalidade aí de 39,90 mensais. Pra dar uma acelerada aí na geração das suas milhas. Inicialmente, assinando o Turbo Milhas, você vai ganhar a cada 100 reais lá parado na sua conta, 1 milha. Isso até final do ano. Depois vai cair pra 50, ou seja, a cada 50 reais gera 1 milha. Dá extensão no que o Miserável tá falando aqui. Nessa geração de milha turbinada, digamos assim, é pago. Aí você teria que pagar, teria que assinar esse programa Turbo Milhas pra dar essa acelerada. No cálculozinho básico aqui, se você parar 5 mil reais na sua conta e assinou o Turbo Milhas, lembrando, é claro, que vai gerar somente em dias úteis, vamos colocar aqui, a cada 100 reais, gerando dos 5 mil reais, serão 50 milhas. 50 milhas vezes 22 dias úteis, fazendo o cálculo pra 22 dias úteis, vai dar 1.100 milhas. Ou seja, até dezembro, quando será essa pontuação de 100 reais a cada 1 milha, você vai gerar aí 2.200 milhas até o final do ano de 2022. Isso se a gente estivesse no começo do mês de novembro. Como nós não estamos, é claro que esse acúmulo pros 5 mil que eu dei de exemplo será menor. Falando de cartão de crédito, que é com certeza o tópico mais importante que vocês estão buscando aqui no canal Três Por Aí, infelizmente, inicialmente, não há nenhuma informação sobre liberação de cartão de crédito. Mas calma aí, antes de você sair correndo, escuta o que o Miserável tem pra te dizer. É de praxe toda conta digital não lançar inicialmente cartão de crédito. É totalmente comum, vocês já devem ter percebido isso daí. Por quê? Primeiro eles vão aportar aqueles clientes, vão analisar, definir qual o perfil pra aprovação daquele cartão de crédito e, posteriormente, lançar. Pelo que eu tenho visto nos últimos anos, é uma média de mais ou menos um ano até o lançamento de um cartão de crédito. Um ano, um ano e um pouquinho, até que chegue aí. E eles tragam essa oportunidade num cartão de crédito. Qual é a malandragem aí? Eu já ensinei isso pra vocês. Não pode deixar pra solicitar a conta quando lançar o cartão de crédito. O cartão de crédito, ele é o chamariz. É o que vai chamar mais atenção pra aquela determinada conta. Nesse caso aqui, apagou. Quando lançar e você vai correr pra abrir a conta pra poder solicitar o cartão, suas chances diminuem bastante. Porque apagou, não vai te conhecer. Porém, vai conhecer todos aqueles clientes, em sua maioria, que utilizaram a contas, que guardam o dinheiro lá, que geram milhas e por aí vai. Fazem transações. Esses, sim, serão os primeiros a ter o cartão assim que ele lançar. Tá ok? Então, vale sempre analisar essa situação e depois não diga que o Miserável não avisou. Mas ainda falando de crédito, uma coisa que me chamou a atenção, e isso eu vou dar bônus pra você, ó. Logo aqui embaixo, ó, tem empréstimos, ó, serviço de empréstimo, contratação pelo app e esse até R$ 1.500,00 aqui. Então tá dando a entender que a conta pagou, já tem, ou pode te conceder um empréstimo até então de até R$ 1.500,00, tá? Então, como eu não abri a conta, não acessei o app ainda, não tem como eu te afirmar que tem uma opção lá pra empréstimo. Mas o que dá a entender aqui, na opção empréstimos aqui, ó, até R$ 1.500,00 de empréstimo. Isso daí a gente vai descobrir logo pra depois que a conta ainda tá novinha, 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 a gente vai desvendando aí com o passar do tempo. Tamo juntos? Já te dando uma visão geral sobre a conta pagou, como eu pontuei, é uma conta focada pra quem gosta muito de viajar, pra quem quer gerar milhas. Com certeza não vai ter opções de crédito assim logo de cara. Toma aqui R$ 10.000,00 emprestado, R$ 15.000,00, R$ 20.000,00. Até o próprio Nubank demorou até ofertar crédito de verdade, né? Cartão roxinho aí era bem difícil de solicitar. Depois começou a liberar com R$ 50,00 de limite, aqueles R$ 50,00 que vocês já sabem. Apagou ou pode começar da mesma maneira? Pode, mas com certeza pro futuro. Eu acho que não espere que vá lançar um cartão aí pro próximo mês. Quem sabe a gente não dá a sorte aí e chegue um cartão pagou aí lá pro meado de 2023 ou até mesmo pro final, já chegando, quem sabe, em 2024, visando que a conta está sendo lançada agora. Tá ok? Então a decisão final sobre abrir a conta pagou ou não, eu deixo exclusivamente pra você pensando a longo prazo em conquistar, de repente, um cartão com benefícios. Com certeza voltados pra essa parte de milhas aéreas, pontuando lá na Smiles. E obviamente que terá também muitas promoções voltadas pra quem quer comprar milhas, tá? Inclusive uma acabou na data de ontem, onde você tava comprando ali o milheiro da milha Smiles, ficava em torno de 15 reais, acho que 70, 75 centavos, o milheiro. E muita gente, eu tenho certeza, aproveitou essa oportunidade aí. Tamo juntos? Galera, então é essas informações que eu tinha pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo ajude vocês de alguma forma. Se você caiu aqui de paraquedas, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho pra tu não perder nenhuma informação relevante. Deixa o seu like pra fortalecer, deixa o seu comentário, a sua dúvida. O Miserável terá o maior prazer em interagir com você. Mas ó, peraí, peraí. Antes de você sair, ó, tô disponibilizando aqui pra você a playlist da Semana do Cartão. A semana que mais aprova cartão aqui no Canal 3 por aí. Vai lá, descobre quais são esses cartões. Solicita o seu, volta pra dar o retorno aqui pro Miserável, o seu feedback, que eu quero ver ele passando aqui nos próximos vídeos. Tamo juntos? Emenda contra o vídeo, que o Miserável te espera lá do outro lado. Vamos lá!